Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse. Como é que você está? Como tem sido a sua semana? Todos os dias às 6 horas da tarde temos esse encontro aqui para abençoar a sua vida e o seu coração. Já peço que você deixe por favor aí o seu comentário. Se inscreva no canal se você não é inscrito. É tão importante para nós, isso aumenta a nossa relevância, a nossa capacidade de atingir pessoas. Ative o sininho e se você quiser, claro, compartilhe aí uma necessidade para nós estarmos orando por você. Essa semana estou falando aqui sobre No Pain, No Gain, esse desafio de nós crescermos na nossa maturidade espiritual. Ontem eu falei um pouco sobre deixe de beber leite, comece a comer alimento sólido. Se você não assistiu, o vídeo está aí, vai estar linkado aqui, você pode assistir. E hoje eu quero falar com você sobre sermos guiados pelo Espírito. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos aprender a andar de acordo com a direção do Espírito Santo. Gente, viver debaixo da direção do Espírito nada mais é do que viver debaixo dos interesses de Deus, viver debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus. E eu acho que uma das formas muito claras de nós entendermos isso é quando a gente pensa no uso do nome de Jesus. Algumas pessoas pensam que o nome de Jesus é uma varinha mágica que ele usa no final da oração para conseguir tudo aquilo que ele quer. Ou seja, ele fala assim, eu quero aquele carro em nome de Jesus. Ah, eu vou conseguir isso em nome de Jesus. Quando na verdade, gente, essa questão do nome de Jesus é muito simples. Orar em nome de Jesus, fazer algo em nome de Jesus é entender que você é Jesus para aquela pessoa naquele momento. Ou seja, é mais ou menos quando o embaixador vai em nome de um país fazer uma relação diplomática em um outro país. Ou seja, o Brasil precisa firmar uma relação diplomática nos Estados Unidos ou em algum outro país. E aí o presidente não pode estar aqui, então ele envia o seu representante, ele envia o embaixador. E ali o embaixador, então, ele tem autoridade para poder falar em nome do presidente. É isso que Jesus entende ou é isso que nós deveríamos entender quando a gente entende o nome de Jesus. Cara, você e eu temos que ser Jesus naquele lugar. Isso significa ser guiado pelo Espírito. Se a gente quer crescer espiritualmente, gente, não se assuste, não é Jesus voltando. Isso é apenas o barulho das nossas obras aqui. Estamos ampliando o nosso espaço, ok? Mas o importante é o que estamos falando aqui. Olha, se você entende isso, que você é Jesus naquele lugar, então você vai agir como ele. Você vai pensar como ele. Você vai falar como ele. Isso é usar o nome de Jesus. É entender que não importa onde você esteja, você representa Jesus ali. E isso traz um senso de responsabilidade para nós. Porque, pense, qual é a imagem de Jesus que as pessoas estão tendo a partir da sua vida? Que tipo de imagem de Jesus as pessoas estão recebendo a partir do seu comportamento? Bom, deixo com você essa reflexão e antes de nós nos expedirmos, eu quero orar por você para que realmente, mais e mais, a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Pai, ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito. Ajuda-nos a vivermos debaixo dos teus interesses, teus sonhos e propósitos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Voltamos amanhã. Não se esqueça. Acione o sininho, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Deus te abençoe. Até lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.